Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão idiomática a pat on the back. Let's get started! Usamos a expressão a pat on the back para dizer para alguém que essa pessoa fez um trabalho bom. Repita as frases em inglês. Você não acha que o John merece um tapinha nas costas pelo seu relatório? Por que não lhe diz que fez um trabalho excelente? Nosso patrão não nos elogia frequentemente pelo nosso trabalho. Isso significa que se ele te der um tapinha nas costas é porque você realmente mereceu. Ele precisa de um tapinha nas costas e encorajamento. Ele precisa de um tapinha nas costas e encorajamento. A única razão pela qual ele trabalha até tarde é receber um tapinha nas costas do seu chefe. O treinador deu um tapinha nas costas de cada jogador depois do jogo. O treinador deu um tapinha nas costas de cada jogador depois do jogo. Isso é ótimo! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir. Práctice todos os dias e até a próxima vez.